Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre alguns jogadores que foram procurados pela diretoria do Goiás nessa temporada de 2024 e no meu entendimento seriam sim boas alternativas, olhando 2025, o Lucas Andrino que deve continuar nessa função de diretor de futebol do Goiás e para mim o Goiás tem que já procurar um elenco homogêneo logo no começo do ano, tendo sim boas peças como titular, as inovações que são necessárias também dentro desse fronteio, já gravei um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar para vocês na tela final. Um jogador que eu lembro que quando ele foi procurado pela diretoria do Alves Verde, teve sim uma grande aprovação no ano passado, também foi especulado nesse ano, é o lateral direito Calegari, você lembra dele? Jogador ex-fluminense, ele quase foi contratado de fato pelo Goiás em 2023, mas acabou que apareceu um clube dos Estados Unidos, teve uma grave lesão e agora ele está no Famalicão em Portugal. Está começando até que bem esta primeira divisão do campeonato português pelo Famalicão, jogador que ainda é jovem, tem uma excelente qualidade técnica, tendo para a construção ali saindo de trás, já jogou como um segundo volante em só 22 anos de idade, até aqui com o Armando Evangelista lá no Famalicão em Portugal, oito partidas no campeonato, sendo todas elas como titular. O Calegari tem contrato de empréstimo lá em Portugal até a metade do ano que vem e vínculo no Fluminense da mesma forma até dezembro de 2025. Faria sim essa sugestão para o Goiás, se o Diego saiu, o Goiás precisa contratar um lateral direito à altura, um jogador que tem essa característica também é o Calegari. A lesão que ele teve foi uma no joelho, ele estava bem lá nos Estados Unidos em 2023, teve uma lesão que poderia até mesmo ser mais complicada, quem sabe até um ano parado, graças a Deus isso não precisou acontecer, ele voltou já em 2024 no Fluminense, fez duas partidas do campeonato carioca, mas acabou sendo emprestado ao Famalicão. Pode deixar a sua opinião, o Calegari excelente jogador em reta final de contrato. Mais um procurado pelo Goiás, pelo menos duas vezes pelo Lucas Andrinha nesta temporada, é o zagueiro Caetano. O Caetano está em reta final de contrato também, lá no Corinthians, como sempre, até dezembro de 2025. Somente 15 jogos nesta temporada e o Caetano sempre vive esses momentos. Ele some do time, parece que vai sair, que vai ser emprestado, faz uns três jogos sensacionais como titular, a torcida começa a amar o cara, renova o contrato dele e ele some de novo. Uma coisa assim de louco. Ele fez bons jogos no Campeonato Paulista, mas na Série A só apareceu até aqui. Cinco vezes, quatro delas como titular. Eu contrataria o Caetano, acho que poderia ser até mesmo um ativo para o clube. Foi muito bem quando esteve aqui no Goiás, em 2022. Beleza, tem seus erros e tudo mais, mas por ser um zagueiro canhoto, uma boa construção saindo ali de trás, é um dos bons nomes hoje no mercado brasileiro. E só tem esse vínculo até dezembro, ou seja, você pode contratar o jogador, através de um pré-contrato, assinatura de um pré-contrato. Pelo CRB também, ele jogou bem a Série B de 2021, lembra daquela campanha? 37 jogos lá em Maceió. Atleta revelado pelo Botafogo e pelo Corinthians. Hoje é só 25 anos de idade, acho que seria assim uma baita opção. E o Pablo Roberto? O Pablo Roberto foi procurado pelo Goiás também nessa metade do ano, segundo informações do Periquito Brisado. Esta seria uma contratação um pouquinho mais difícil, porque o contrato dele em Portugal vai até junho de 2026. E o Pablo Roberto até aqui soma 7 jogos na Liga Portuguesa, sendo duas como titular. Não começou bem esta temporada lá em Portugal, mas ele terminou sim alta na última temporada europeia. Foram 4 gols e 6 assistências em 33 jogos. Eu já tinha comentado sobre o Pablo Roberto aqui no canal. Ele tem uma característica, talvez, do Rafael Gava. É, acho que mais ou menos isso. É um jogador que tem uma boa intensidade, uma intensidade de marcação. Chega bem no comando ofensivo. E também tem esta qualidade para distribuir uma jogada, uma finalização de fora da área. Não é um camisa 10, mas também não é aquele volante como, por exemplo, o Marcão, o Wellington ou o Edson. Não é esse volantão de marcação. Ele pode fazer, geralmente, as cabeças de área. Não é tão habilidoso quanto, por exemplo, o Juninho. Mas tem uma capacidade de finalização de jogadas, de interpretação também de uma bola enfiada melhor do que o Juninho. Então, seria uma característica semelhante do Rafael Gava com um físico melhor. 1,83m de altura. Ele que é 10. Passou aqui no futebol goiano, revelado pelo Atlético Goianiense. Jogou bem também pelo Vila Nova em 2022. E outras boas temporadas pelo Remo até ser negociado. Se eu não estiver enganado, por mais ou menos 1,5 milhão de reais. Esse contrato longo. Enfim, talvez, dependendo do Goiás, fazendo um contrato interessante. Se ele perder espaço nesta reta final lá em Portugal. Nesta reta final de ano. Quem sabe um empréstimo para o ano que vem. E eu voltaria a procurar sem sombra de dúvidas. Começaram o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia positiva. Uma atualização envolvendo o governo de Goiás. Que a gente sabe que é demorado essas obras, essas ampliações, essas licitações também do governo. Só que uma notícia positiva. Eu vi esta informação e a matéria completa no portal Tribuna do Planalto. Um abraço para a rapaziada. Inclusive, um bom trabalho nesta matéria. Explicando certinho. Que o governo de Goiás lançou oficialmente um edital. Para a licitação da concessão do estádio Serra Dourada. E colocando também o Goiânia Arena. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás. Na última sexta-feira, dia 4 de abril. A empresa vencedora dessa licitação irá assumir a gestão do estádio. E também do ginásio Valério Luiz. O Goiânia Arena. Além do Parque Polo Esportivo. Por um período de 35 anos. E o valor total estimado para essa concessão é de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 49 mil reais. É de fato uma quantia estratosférica. Mas colocando, levando-se em consideração. Que no Serra Dourada já estima-se pelo menos uns 250 milhões de reais. Para a sua reforma. E tendo também esta liberação por parte do governo. Vamos colocar assim. Para essa empresa que adquiriu o Serra Dourada. Gerenciar o palco da forma que bem quiser. A forma que preferir. Alugando. Enfim, pode até mesmo ter contrato com os próprios clubes. Então é um valor que faz sentido. Apesar de números de fato assustadores. 1 bilhão de reais é uma quantia de fato muito grande. Olhando para um cenário de reforma no Serra Dourada. Esta licitação que ainda está no começo. Mas a tendência é que ela de fato já aconteça. Nos próximos dias algum tipo de sondagem. Ou algo nesse sentido. A empresa também será responsável por garantir. Que o complexo esteja em condições adequadas. Ao término do contrato. Retornando ao poder público com melhorias. O governador também, Ronaldo Caiado. Destacou os benefícios econômicos e culturais. Nesta concessão. Ressaltando que a modernização do Serra Dourada. Trará ganhos significativos. Tanto durante o período das obras. Quanto nos eventos futuros. Gerando emprego e renda para o estado. Eu concordo sim. Com esta afirmação. E tem a questão também. De se tornar o estádio particular. Eu sou um defensor dessas questões aqui. Principalmente no futebol. Acho que não dá para levar tudo na vida ao pedaleto. Só que no futebol. Nas coisas também ligadas aos clubes. A parte de estádio. De grama. Você pode ver. Quando é algo particular. Ele é sim mais bem cuidado. Do que algo público. Infelizmente no Brasil é assim que tem que ser. Então não tem muito para onde correr. Eu sou sim favorável. A ter uma empresa por trás. Um grupo de investidores. Que seja gerenciando o Serra Dourada. Até porque se deixar nas mãos do governo. Como o Goiás já teve que fazer. Pelo menos três vezes. Nos últimos 15 anos. Ele próprio tem que tirar o dinheiro do bolso. Para reformar o Serra Dourada. Foi assim se eu não estiver enganado em 2012. Também em 2017. O Goiás fez algumas questões ali. E em 2019 também. Aquela última reforma. Então assim. Para o Goiás ainda ser o único besta. Da parada. É melhor que tenha ali responsáveis por isso. Além disso. Se a gente fosse olhar um cenário. Onde se privatizasse o Serra Dourada. O aluguel ficasse mais caro. Não é essa a tendência. Não é. Até porque hoje. O aluguel já do Serra Dourada. Se a gente considerar isso também. Em 2014. 15. 2017. Já era muito alto. Tanto é que o Goiás tinha uma economia absurda. Jogaram na serrinha. O que não tem como trazer. São os bares. O próprio Paulo Rogério Pinheiro. Quando era questionado sobre esse assunto. Lá em 2021. 2022. Sempre deixava claro. Que a grande questão para o Goiás. Não sair da serrinha. E ir para o Serra Dourada. Mesmo que se tivesse um público. Por exemplo. Na serrinha de 10 mil. Em comparação com 30. 40 ou 50 mil no Serra Dourada. A receita que o Goiás gerava com os bares. Que é 100% dele. Na serrinha. Ela é infinitamente maior. Então eu entendo também essa questão do Goiás. De ter um receio em determinados jogos. Para ter por exemplo. 10, 15 mil a mais de público. Não compensar financeiramente falando. Por conta do seu próprio bar. Isso é bom para o Goiás. Que bom que o próprio clube. Tem a competência também. De gerir ali os bares da serrinha. Os preços não são os mais baratos do Brasil. Mas posso garantir para vocês. Que tem lugares muito mais caros. Do que na serrinha também. E pelo menos consegue entregar um mínimo de conforto. Tem muita coisa ao melhorar. Claro. A serrinha não está pronta. Mas eu penso que tem como ser pior. Olhando o cenário aqui do futebol brasileiro. Para o Serra Dourada. Hoje já é um estádio mais moderno. Do ano passado para cá. Já teve as reformas. Tanto dos banheiros. Aquele jogo do Goiás contra o Goiânia. Já no ano passado. Quem foi no Serra Dourada. Pôde ver isso. Além daquela pintura. Agora mais cinza. Teve também a reforma dos banheiros. E o Serra Dourada. Ficou melhor. Se a gente comparar com 2018, 2019. Aqueles banheiros ainda. Na década de 70. Isso já foi reformado. E recentemente também. Uma informação do pessoal. Da PUC Sports. Agosto de 2024. A iluminação foi trocada. E já pode jogar inclusive a Série A. No campeonato brasileiro no Serra Dourada. Com 412 refletores de LED. Essas reformas começaram ainda no ano passado. Tendo um término agora completo. Neste ano. E já teve um jogo só da Série A. Que foi Atlético e Flamengo. Ainda com aquela iluminação antiga. E com certeza isso faz diferença. Por exemplo. O Goiás jogando no Serra Dourada. Ele teve que pagar aquela multa. Por conta da paixa iluminação. Do Serra Dourada. No jogo do ano passado. Contra o Estudiantes. Com o Atlético-Oianense. Foi dessa forma.